Quando te abraço, nem há oito baixos, a minha vida se contenta mais Tu és a líquida dos meus ancestrais, gaitinha mimosa do meu coração Ao te abraçar, dando som no botão, meu ser modifica e sai pelo espaço Emoção tão grande, tô com paz, a ver os dançantes ao rodear no salão Emoção tão grande, tô com paz, a ver os dançantes ao rodear no salão Me espixi, me dobro na rancheira baita, os que estão assistindo me chamam de taita E é por isto que eu sempre digo, sou feliz contigo, minha velha gaita E é por isto que eu sempre digo, sou feliz contigo, minha velha gaita Eu te carrego sempre na garupa, minha companheira da alegra caminho Onde tem pandango, vou devagarinho, se sou convidado lá eu me apresento O povo gosta do meu movimento e esta gaitinha só falta falar Tem um jeitinho que sabe agradar, com ela nos braços cresce meu talento Tem um jeitinho que sabe agradar, com ela nos braços cresce meu talento Me espixi, me dobro na rancheira baita, os que estão assistindo me chamam de taita E é por isto que eu sempre digo, sou feliz contigo, minha velha gaita E é por isto que eu sempre digo, sou feliz contigo, minha velha gaita Me espixi, me dobro na rancheira baita, os que estão assistindo me chamam de taita E é por isto que eu sempre digo, sou feliz contigo, minha velha gaita Levantando o pezinho pra não fazer coelho, companheira A senhora, companheira